Olá, meus amigos, sou o pastor Humberto Silva e estou super empolgado para compartilhar algo muito especial por todos vocês. Estou lançando o meu canal e o meu podcast, onde nós iremos nos conectar com líderes e pastores incríveis e lá nós iremos discutir temas que serão propícios para nós e para a igreja. Estou convidando todos vocês a clicarem no link da descrição e se inscreverem no meu canal do YouTube. Lá vocês terão acesso aos vídeos e a todos os programas que nós iremos realizar. Será uma jornada espiritual única, onde nós iremos explorar fé, vida e propósito. Você não pode ficar de fora.